O seu salve é de novo. Boa noite, Sr. Presidente, colegas vereadores, assistente aqui presente, ouvinte da RBFM, todos tenham uma boa noite. Sr. Presidente, eu quero iniciar em fala reivindicando, atendendo um pedido de uma senhora, a moradora da Mariana Nova, reclamando, fazendo reclamação da iluminação pública do distrito de Mariana Nova. Ela é uma senhora, por nome de Raimunda, pediu que eu abraça aqui, que defende a casa dela. Tem mais de três meses com a lâmpada da queimada, três ou quatro meses, que está lá no escuridão, e não foi resolvido. E está lá no escuridão, ela já pediu alguém lá, algum que represente lá, e até hoje nunca foram trocadas essa lâmpada. Ele está aí, onde existe o escuridão, e ela mesmo fica até com medo, às vezes, o capitão de problemas que existe hoje com escuridão, então é isso aí, ela me pediu por falar, se eu estou aqui, para atender os pedidos do povo, e a mim é um carro que é direito do povo. Então, essa é uma das minhas reivindicações. Também, eu quero falar, o senhor, também, o pai de família, me pediu que eu falasse, que eu falasse aqui hoje, do Matapurro que tem na estrada da Maravilha, próxima à família Maravilha, que o Matapurro está com o pau todo esquerrado, está correndo o risco dos carros passarem, e que passa até com confiança, já foi segundo um dos pais, e falou que a prefeita fala até com todo motorista, e até hoje nunca houve nenhuma solução. Então, é mais um recado que eu estou dando aqui, a pedido da população. Que olhem, os representantes que trabalham nessa área, que olhem e mandem consertar, porque aonde corre risco, pode ter um acidente, e causar, chega até virar um carro, tem um Matapurro de ele, e a criança se carrega a crianças que vêm para a escola. Também, eu volto aqui a falar mais uma reivindicação de algumas pessoas, falar sobre a limpeza das aguardas, lá na fazenda, com o Senhor, que eu disse que até os homens dele, então eu vou usar o Senhor Valmir, Dona Rosa de Viúdo, o Senhor Valinho, que Valmir do Alto, tem um tanque, ele foi, pediu para fazer a limpeza, não fizeram, logo em seguida, fizeram o vizinho dele, e passou, não impor ele, porque ele estava necessitando, e ele disse que é um direito de todos, e que por isso, porque a marca é do Pacto 2, então, que ele pediu, e a pessoa, o representante, que estava contando, disse que não podia botar uma naquela localidade. E Dona Rosa, de seu Valinho, tem um tanque, limpado, deram duas horas, limpado não, deram duas horas no tanque dela, enquanto no tanque vizinho, dos próprios parentes dela, deram 10, 15 horas. Então, eu não vejo por que isso, que eu chamo isso de uma discriminação, eu não vejo por que isso, não atender o pedido das pessoas, que estão necessitando de sua limpeza, de suas aguardas. Também, agora à noite, eu não digo assim, não fui nem lá, mas alguns jovens, além da minha, da rua de cima, lá, pedindo, que a gestora, reforme aquela quadra, lá do fundo do colégio, eu entre teles, entre a quadra, e o, entre o colégio, e o, o grupo, que tem a quadra lá, que são, só que funciona de cá de baixo, então tem aquela que aqueles jovens, dali, está pedindo para reformar, porque, sem verdade, aqui tem outro colégio, lá, e na noite, então você tem aquela, por que não reformar, e para mudar, pelo menos, é como alguns colegas, que já se falam, esporte, o jovem gosta muito de esporte, e vai tirar o jovem, de vir para a criminalidade, enquanto ele está praticando esporte, ele está, nem só o banho é bom para a saúde dele, como está tirando ele, da criminalidade, então, essa, esse é mais um dos meus pedidos, pedido, da população, que, me pediram hoje, para fazer, também, que olhe, não deixe, enquanto, não é, uma questão, é uma necessidade, que tem uma das máquinas, que mande fazer a limpeza, daquele açude, que é para o pessoal, falar muito, com essa falta de água, do açude, do Distrito Nova Cruz, instalar dificuldade por água, que, tem várias máquinas aí, que dizem, tirem uma, e uma, e fazer a limpeza, que nem tantas horas, vai gastar naquele açude, para fazer aquela limpeza, daquela limpeza, que eu tenho certeza, que aquele pessoal, da rua de cima, vai ser beneficiado, as pessoas que mais usam aquela água, e a necessidade deles, é grande, nem só deles, como o pessoal do município, que pode usar, para pegar a água, para tomar um animal, para levar para a sua roça, então, não tem mais nada a falar por hoje, todos tenham boa noite, boa noite, agradeço a Deus, nesse momento, mais uma vez.